Oi meu chapa, se inscreva no canal para dar uma força e ative as notificação, agora bora para o vídeo. I can't, I can't, I can't, I'll pay for you, and now I'm crushing, I'll pay for you. David Biden, do you know who it is? Huh? Ela é a sua mãe! 63, 53, want a bone, apartment 6 Someone loved me, someone loved me Yeah I'm all out of hope One more by the bridge Could bring a phone Faça uma pose Ei, que tal? Ficou linda não? A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Música Pessoal eu criei um grupo do telegram para vocês poderem postar seus memes, e cheatpost e animes, lógico que eu também vou postar, e agora que vocês sabem disso, link na descrição, agora bora para o vídeo. Música 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 Sempre na bola parada Nicole Música 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 Que susto! Você é sinistrão, hein? Chegando desse jeito... Que susto! Que susto! Que susto! Agora que o vídeo está chegando no final, peço que vocês deixem o like, comentem e se inscreva no canal. Até o próximo vídeo.